A Polícia Federal chegou à organização criminosa depois de investigar a origem de madeiras ilegais apreendidas em 2018. Ao todo, 60 policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em Marabá, no Pará, e 12 em Goiás, 1 em Aparecida de Goiânia e 11 em Anápolis. Um ex-superintendente do Ibama, em Goiás, é um dos investigados. Existe uma suspeita de que ele estaria facilitando a restituição de caminhões, a restituição indevida de caminhões às pessoas, aos caminhoneiros que faziam transporte irregular de madeira, ilegal de madeira. O grupo criminoso transportava e comercializava a madeira de forma clandestina do norte para o sul do país. A quadrilha tinha os próprios olheiros e caminhoneiros que monitoravam as estradas e se falavam através de um aplicativo no celular, com o intuito de evitar fiscalizações e desviar as cargas. Mas quando eram parados, apresentavam documentos falsificados no estado do Pará. Elas são confeccionadas para dar a aparência de legalidade na madeira que é transportada de forma ilícita, porque ela não tem uma origem ilícita. Então eles têm que fazer o duplê do documento, ou seja, duplicar um documento que é válido e fazer algumas alterações nele. Você faz ali uma alteração material ou até mesmo criar um documento, promovendo a falsificação ideológica de alguns dados no documento, para que você possa adequar esse documento à carga que você está transportando. Até agora ninguém foi preso, mas os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de madeira, com penas que podem chegar a mais de 12 anos de prisão.